Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse vídeo sobre política internacional aqui no canal do Zona Curva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar esses vídeos, então ativa suas notificações e também para ver os outros conteúdos que são produzidos por aqui. O meu nome é Giovanna Branco, eu sou mestre em relações internacionais e pesquisadora de cultura e política externa da Rússia e hoje eu estou aqui para falar sobre três temas importantes que aconteceram nos últimos dias aqui no cenário internacional. Hoje então eu vou começar por Israel e a sua operação militar no campo de refugiados de Jenin. O campo de refugiados de Jenin fica na região da Cisjordânia, que é uma das maiores regiões dos territórios que a gente compreende como a Palestina. Se a gente pegar o mapa da região, fica muito claro que o que a gente compreende como Palestina, o que foi demarcado como Palestina, são regiões dispersas e, portanto, elas não têm ligação entre si. O que, é claro, dificulta o estabelecimento de uma autoridade central para esses povos árabes, que é uma questão histórica desde o início, desde a demarcação e da criação desses dois territórios. Lá em 1948 isso já acontece e é algo que se intensifica ao longo do tempo, na medida em que Israel foi se expandindo, foi conquistando mais territórios e a Palestina se manteve dispersa no mapa. Nas últimas semanas, portanto, a gente viu uma operação militar de Israel neste campo de refugiados em Jenin. Segundo Israel, a justificativa oficial é que Jenin teria se tornado um santuário para grupos terroristas. Jenin é uma região que fica dentro da Cisjordânia, que é uma das regiões controladas pelo Fatah. Diferente, por exemplo, da faixa de Gaza, que recebe operações militares de Israel constantemente por conta da autoridade do Hamas naquela região. O Hamas, que é, historicamente, um grupo terrorista e que vem atuando nesse sentido e, portanto, acaba legitimando um pouco mais esse tipo de ação violenta por parte de Israel. Lembrando que, mesmo que a justificativa oficial de Israel seja combater o terrorismo na faixa de Gaza, é necessário lembrar que o efeito final de tudo isso tem sido, normalmente, o combate a civis que vivem naquela região. A faixa de Gaza é uma região extremamente populosa e que é muito difícil de identificar onde estão esses núcleos de grupos terroristas na faixa de Gaza. E, portanto, as mortes de civis são extremamente intensas e altas por conta dessas atuações violentas de Israel. Na Cisjordânia, por outro lado, já havia mais de 20 anos que a gente não via algum tipo de atuação violenta por parte de Israel. Isso porque a Cisjordânia não é, historicamente, uma região que é centro dessas instabilidades. Não é uma região que produz grupos terroristas ou que, né, tem esse tipo de conflito mais latente, diferente, de novo, de Gaza, que isso já é uma questão que é quase comum nessa região. Já é histórico esse tipo de conflito entre Israel e essa região de Gaza. Já a Cisjordânia não passava por isso e é por isso que essa intervenção militar de Israel chama tanto a atenção, porque ela foi, de novo, uma novidade quando a gente pensa justamente nessa região controlada pelo Fatah ao longo do tempo. De toda forma, sendo ou não um santuário para grupos terroristas, Jenin é, primeiramente, um campo de refugiados, o que, portanto, abriga um conjunto de pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, que já foram deslocadas do seu local de origem e que já vivem um conjunto de violências diárias por conta dessa situação. Ainda assim, a justificativa oficial de Israel foi que essa operação foi voltada a combater esses grupos terroristas, esses indivíduos terroristas que estariam dentro do campo de refugiados. Se isso é verdade ou não, a gente ainda não consegue saber, mas nos mostra uma crise de representatividade da autoridade palestina, que não consegue estabelecer um controle centralizado em todas as regiões da Palestina. De toda forma, é necessário que a gente diga algumas coisas também sobre essa questão. Até o momento, já foram mais de 500 famílias deslocadas por conta dessa operação militar. Então, são aproximadamente 3 mil pessoas que já eram refugiadas, já estavam em questão de vulnerabilidade, já eram pessoas que sofriam muito mais insegurança do que e outras, e que agora, por conta dessa operação que já deixou muitos mortos e feridos, são obrigadas a novamente se deslocar e a novamente sofrer violências e instabilidades na sua vida. Esse acontecimento já vem sendo comparado por alguns grupos pela Nakba, que foi um evento lá atrás na história em que os árabes, a população árabe palestina, também foi deslocada dos seus locais de origem. Eles consideram esse evento como uma grande catástrofe na história árabe, justamente por conta da atuação israelense de expulsar esses povos das suas regiões. Então, a gente percebe que a proporção desse evento é realmente muito grande para ser comparada com algo que é historicamente muito grave dentro da história dos árabes e para os árabes. A gente vai ter, nessa próxima semana, uma reunião do Conselho de Segurança para discutir justamente essa intervenção israelense na Cisjordânia, para discutir as questões humanitárias e também as consequências de tudo isso. E a própria Liga Árabe já solicitou que houvesse uma intervenção militar internacional na Palestina, justamente para conseguir ajudar humanitariamente esses povos que, de novo, se vêem em situações de vulnerabilidade por uma operação militar. É muito difícil que o Conselho de Segurança aprove esse tipo de ação humanitária, de intervenção. Lembrando que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que tem um caráter mandatório. Então, apenas é o Conselho de Segurança capaz de definir que serão feitas operações militares, operações de paz em outros países. É muito difícil, de novo, que essa operação venha a ser aprovada justamente porque os Estados Unidos são aliados históricos de Israel e acabam tendo uma maior leniência das atuações israelenses, mesmo que essas atuações sejam extremamente violentas contra os palestinos. Então, aliás, não apenas por essa questão dos Estados Unidos, mas também pelo próprio contexto internacional atual, é pouco provável que também as outras potências do Conselho de Segurança queiram aprovar uma operação de paz nesse momento. Inclusive, a Rússia e a China, que não teriam grandes interesses nesse momento por conta de todo o cenário de entrar mais em um conflito com os Estados Unidos em torno de Israel. De toda forma, a gente percebe que esse evento, que a princípio era uma questão regional entre Israel e Palestina, já tomou proporções muito maiores. E aí eu destaco aqui duas principais consequências de tudo isso. A primeira delas, eu acho que é bem óbvia, que é a questão humanitária. Então, nós teremos novamente mais refugiados palestinos nessa região, uma atuação militar israelense cada vez mais forte, então mais instabilidade. É possível que a gente veja mais ataques terroristas acontecendo, inclusive o Hamas já assumiu a autoria de um ataque que ocorreu em Tel Aviv, justamente como retaliação a essa operação militar. É possível que, portanto, esses ataques continuem e se intensifiquem na medida em que as tensões entre árabes e israelenses aumentam. E a segunda questão, que é muito ligada a essa também, é que é possível que a gente perceba o fortalecimento do governo do Benjamin Netanyahu. Netanyahu, que já foi reeleito recentemente e que realizou um conjunto de reformas no judiciário, justamente na tentativa de extinguir o poder do judiciário e concentrar poder no executivo. Então, já há algum tempo, nós temos visto uma centralização política em Israel e um fortalecimento de um governo mais extremo no espectro da direita. Então, é possível que esse mesmo governo utilize esses grupos terroristas, utilize esses ataques, utilize essas instabilidades decorrente da sua operação militar como uma justificativa para fortalecer ainda mais o seu governo e para atuar de forma ainda mais dura contra os povos árabes, justamente com esse discurso de um inimigo, de uma ameaça, de um perigo que deve ser combatido por Israel. Continuando a falar sobre esses conflitos que são históricos, mas que se materializam cada vez mais no presente, eu vou falar agora sobre os protestos que vêm acontecendo na França já há algumas semanas. Então, há algum tempo atrás, nós vimos o assassinato de um jovem francês nos arredores de Paris, justamente numa região de periferia, e em decorrência desse assassinato, que foi um assassinato policial contra esse jovem, a gente viu a emergência de um conjunto de protestos, de manifestações em todos os arredores de Paris, em própria Paris e também em outras regiões da França, e esses protestos foram se tornando cada vez mais violentos. Qual que é a grande questão em torno de tudo isso? Lembrando que o evento foi o assassinato de um jovem de 17 anos, que passou por uma barreira policial, e aí o policial atirou e acabou matando esse menino. Esse jovem, ele vinha de uma origem marroquina e argelina, então filho de estrangeiros, mas ele era em si francês, então mostra, eu acho que ele representa muito bem essa categoria de pessoas, essa geração de pessoas que são filhos de estrangeiros, mas que já tinham a nacionalidade francesa, já nasceram na França, então já tinham algum tipo de integração cultural maior com a França, mas carregam, consequentemente, esse estigma do estrangeiro, do outro, do diferente, inclusive por uma questão física também, então a gente também está falando de questões raciais nesse contexto. E esse evento, ele mostra principalmente o quanto que a França ainda é incapaz de lidar com os seus problemas coloniais. Lá atrás, o Império Francês colonizou várias regiões do mundo, principalmente no continente africano, e até hoje não consegue lidar com as consequências dessa colonização. A consequência mais óbvia de todas é a imigração, então muitos desses povos que, por exemplo, têm origem na Argélia, têm origem no Marrocos, têm origem em várias regiões do continente africano, acabam se deslocando para a França em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de maior segurança, em busca de segurança alimentar, ou mesmo fugindo de conflitos regionais nos seus países de origem. E a França, até hoje, não consegue muito bem lidar com esses povos imigrantes, nem mesmo com a segunda geração, que são de povos franceses, mas de origem imigrante, de origem estrangeira. Isso nos mostra, portanto, um conflito colonial que ainda se mantém nos dias de hoje. Mesmo que as colônias não estejam mais presentes, esse conflito, essa tensão, esse preconceito se mantém na sociedade francesa. Historicamente, a França vem assumindo uma posição de assimilação. Então, a política francesa oficial é que esses povos são bem-vindos na França desde que eles se assimilem à cultura francesa, desde que eles acabem se comportando como franceses. Há um tempo atrás, talvez vocês se lembrem, de uma política que proibiu o véu nas escolas, por exemplo, o véu muçulmano em sua maioria. E isso foi, é claro, um choque cultural muito grande. Então, essas pessoas que já eram deslocadas, que já não tinham as mesmas condições de trabalho, as mesmas condições de vida quando chegavam na França, elas ainda não podiam manter os seus aspectos culturais de origem, justamente porque não eram aspectos franceses. Elas precisavam, portanto, ser assimiladas à cultura francesa. E isso gerou, é claro, um conjunto de conflitos naquele momento, por conta da proibição do uso de véu. Inclusive, essa medida foi revogada depois, justamente pelo número de conflitos que havia surgido por conta disso. E atualmente, isso se mantém. Então, mesmo entre essas populações, eles têm uma maior vulnerabilidade, a taxa de escolaridade desses povos de origem imigrante é muito mais baixa do que a taxa de escolaridade entre os povos franceses de origem. A taxa de desemprego, por exemplo, é mais alta do que entre os franceses. Então, são pessoas que vivem um estigma constante. São pessoas que estão em uma situação de insegurança, mesmo elas sendo francesas de origem. De novo, essa segunda geração, que são filhos de imigrantes, mas que são franceses por nacionalidade, continuam se mantendo nesse lugar de insegurança. E de tempos em tempos, essas inseguranças, essas instabilidades, esses conflitos, emergem na França. Então, de novo, eu dei o exemplo agora do véu, mas a gente já teve outros ataques terroristas nesse período, né, que também tinham essa mesma justificativa, essa questão colonial que ainda não havia sido resolvida. E agora, novamente, estamos vendo um cenário muito parecido, que é da instabilidade por conta dessa falta de conseguir lidar com o seu passado colonial. Eu acho que é óbvio que a grande questão que surge desses protestos é como que a França deve lidar com essa juventude. Essa juventude que vem de origem de imigrantes, que vem de origem de povos que foram colonizados pelo Império Francês lá atrás. E como que eles serão, portanto, incluídos na sociedade francesa de uma forma igualitária. Então, é necessário que esses jovens, que esses filhos de imigrantes, consigam prosperar na sociedade francesa. E também acho que fica claro que a política francesa de busca por assimilação não tem dado certo. De novo, já foram vários eventos aqui que a gente pode enumerar desses conflitos coloniais que voltam à tona. Justamente porque essas pessoas continuam em um local de instabilidade, mesmo elas sendo francesas por nascimento. Mesmo elas tendo os mesmos direitos do que um francês de origem francesa, digamos assim, do histórico todo francês. Então, a gente não tem conseguido resolver esse problema social na França. E para além disso, para além dessa questão cultural, desse choque cultural muito grande e dessa falta de assimilação e desse preconceito muito latente na sociedade francesa, esses protestos que vêm acontecendo nos dão também uma outra consequência, que é uma consequência um pouco mais material. A primeira delas é que a gente viu que os protestos que começaram realmente por conta disso, que tiveram a origem realmente de protestar por conta desse choque cultural, dessa falta de assimilação, desse preconceito, eles mudaram um pouco a cara deles. Então, a gente viu que, na verdade, um conjunto de lojas foi saqueadas, caixas eletrônicas foram violadas, enfim, vitrines foram quebradas. Então, esses protestos que começaram com uma motivação muito legítima acabaram se tornando também símbolos de vandalismo na sociedade francesa. E isso também denota um tipo de resposta muito mais dura do próprio exército francês, das forças policiais e do próprio governo. Ainda assim, a gente percebe que cada vez mais a França se mostra para o mundo como um local instável. Instável, por exemplo, para fazer negócios. Então, a França se torna, no cenário europeu, um país menos atraente para receber investimentos, o que isso, a longo prazo, é muito preocupante para os franceses. E isso também afeta o próprio governo do Macron. Então, o Macron, ao não conseguir conter esse tipo de atuação, ao não conseguir lidar muito bem com tudo isso, mostra que o seu governo é fragilizado. Mostra um governo que já vinha passando por um conjunto de problemas nos últimos anos, já vinha sendo questionado por outras questões, e que, nesse momento, também volta a ser questionado na medida em que ele não consegue manter a ordem dentro da França. Essa imagem de que o Macron não seria a liderança ideal para estabilizar a situação do país, de que faltaria vigor no governo dele, justamente para conseguir conter essas manifestações e conter essas violências decorrentes de tudo isso, poderia, a longo prazo, também fortalecer grupos mais conservadores. Exatamente o mesmo cenário que a gente viu em Israel. A diferença é que, em Israel, o governo em si já é mais conservador e ele poderia se fortalecer. E agora, na França, a gente poderia ver grupos de oposição que são mais conservadores se fortalecendo. Então, é só a gente lembrar das últimas eleições em que, por exemplo, a Marine Le Pen ganhou muitos votos. Então, chegou muito perto de concorrer com o governo do Macron. É possível que, também, essas manifestações e esse cenário de tensão na França também fortaleçam esses grupos, que têm uma atuação muito mais de ser muito mais duro, né? Ter uma atuação policial muito mais forte, de realmente mandar as tropas de choque para conseguir conter essas manifestações, de ser, realmente, muito mais violento contra esse tipo de atuação social. E o nosso último assunto hoje será sobre os Estados Unidos. Na última semana, o governo Biden aprovou um novo pacote de ajuda para a Ucrânia, estimado em aproximadamente 500 milhões de dólares. E, nesse pacote, havia um item extremamente controverso, que precisava da aprovação do próprio presidente. Então, ninguém do governo poderia aceitar esse tipo de envio, a não ser o presidente. A gente está falando aqui do envio de bombas de fragmentação. Esse tipo de armamento é um armamento extremamente condenado internacionalmente. Isso porque são consideradas armas sujas. Como que funcionam essas bombas? Essas bombas de fragmentação, primeiro, elas explodem de uma vez e elas liberam nessa explosão um conjunto de outras bombas que vão se explodindo na medida em que elas entram em contato com os seus alvos. Portanto, são bombas que não são unitárias, elas não atingem um ponto só. Elas não conseguem se conter a um alvo específico. São bombas que funcionam como um guarda-chuva. Então, elas abrem e atingem uma área muito maior e, portanto, muito mais pessoas, muito mais regiões do que apenas um alvo em específico. Isso faz, portanto, que sejam bombas que consigam atingir um número de civis muito maior. Porque uma coisa é você mirar em um alvo específico, como, por exemplo, o exército do seu inimigo, uma tropa que esteja em algum local específico ou mesmo em algum batalhão. Você vai e joga a bomba apenas naquele momento, naquele grupo, naquele local específico. Então, você tem um combate entre grupos militares muito claro. E outra coisa é você jogar um tipo de bomba que se espalha no território e que você não tem controle por onde ela vai se espalhar, porque ela justamente se fragmenta. Então, esse tipo de bomba é extremamente condenado internacionalmente. Na medida em que a gente tem o fortalecimento do direito internacional, o fortalecimento dos direitos humanos, o fortalecimento das próprias leis da guerra, que a gente entende que, por exemplo, a gente não pode atingir civis porque os civis são, por definição, não combatentes, eles não fazem parte do conflito armado e, portanto, atingir civis seria um dos crimes de guerra, justamente, atingir deliberadamente civis é um crime de guerra, esse tipo de armamento acaba sendo muito menos utilizado internacionalmente. Um outro grande problema decorrente dessas bombas de fragmentação é que, além de elas terem um alto potencial de atingir civis e, portanto, por definição, elas violam os direitos humanos e violam as leis da guerra, essas bombas não necessariamente explodem todas juntas. Então, alguns fragmentos, algumas pequenas bombas que ficam dentro dessa bomba maior podem não explodir imediatamente e elas podem cair num território e acabar se tornando como minas terrestres. então elas ficam ali alojadas num território e elas podem explodir futuramente. Então, elas conseguem não apenas atingir uma área muito maior, atingir, consequentemente, ou ter o potencial de atingir muito mais civis, pessoas que não estão necessariamente envolvidas nesse conflito armado, mas elas também conseguem sujar permanentemente esse território. Então, o território se torna instável a longo prazo. a gente viu isso em vários países coloniais em que foram utilizadas minas terrestres em que até hoje a gente tem explosões recorrentes, então as pessoas futuramente vão, pisam naquele lugar e essa bomba explode depois de muitos anos que já foram utilizadas. Existem várias minas ainda do período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, então existe um cuidado muito grande para esse tipo de armamento, mas foi justamente esse tipo de bomba que o governo Biden aprovou para o envio da Ucrânia. A gente tem que também lembrar de algumas coisas, porque falando assim parece que existe um lado muito bom e um lado muito ruim da história e que consequentemente a gente consegue definir os países entre esses grupos muito bem definidos e não é bem assim. Essas bombas já têm sido utilizadas na Ucrânia, tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia, então não é necessariamente uma grande novidade esse envio. O envio realmente choca um pouco justamente porque é a aprovação de uma grande potência para esse uso de um armamento condenado internacionalmente. Então, se essas bombas hoje já são utilizadas numa escala menor, possivelmente com o envio de mais armamentos a gente possa ver a escalada desse uso e, portanto, cada vez mais áreas sendo atingidas por esse tipo de armamento. Em 2010, já foi feito um tratado internacional para condenar esse tipo de armamento. Já são mais de 100 signatários que justamente se previnem de utilizar esse tipo de bombas. Acho que não preciso nem dizer que Estados Unidos e Rússia não são signatárias desse tratado e, portanto, se reservam ao direito de utilizar bombas de fragmentação. Mas, a Ucrânia é signatária e, portanto, não poderia utilizar esse tipo de armamento, mas, ao que tudo indica, nesse momento, esse tratado foi completamente esquecido pelo governo ucraniano justamente para combater a invasão russa no seu território. A Human Rights Watch já vem observando esse conflito entre Rússia e Ucrânia e vem produzindo relatórios extremamente completos sobre o tipo de armamento utilizado nesse conflito e é por isso que a gente já tem certeza de que bombas de fragmentação já vêm sendo utilizadas tanto por russos quanto por ucranianos, mas, com certeza, agora, tanto a Human Rights Watch quanto outros órgãos internacionais que se preocupam com os direitos humanos ficarão ainda mais preocupados e vão, com certeza, olhar com ainda mais atenção para o cenário ucraniano, já que agora ficou muito claro que cada vez mais bombas serão disponibilizadas para a Ucrânia, bombas de fragmentação que, de novo, são condenadas internacionalmente, inclusive pela própria Ucrânia. Então, é isso hoje os nossos assuntos. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de novo de se inscrever aqui no canal do Zona Curva, de curtir esse vídeo e ativar as suas notificações e semana que vem eu volto aqui com mais assuntos de política internacional para a gente falar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.